Eu tenho certeza que você tem essa dúvida, como muitos aqui já me perguntaram no canal. Eu tenho aqui um muro de arrimo, muro de arrimo em torno de 3 metros, muro este que sofrerá aqui, o depósito de terra, vou aterrar esse muro aqui até a parte de cima. E eu tenho uma das vigas mais importantes, é essa que está aqui, exatamente nesse ponto aqui, chamada viga de empuxo, que combate o empuxo ativo. Essa viga aqui, que ela está nesse sentido aqui, de pé, como é que seria o comportamento desta viga se eu invertesse aqui essa viga, trabalhasse com ela deitada em relação ao esforço principal? Eu já inverti os pilares, agora eu vou inverter a viga aqui, nesse sentido. Qual será a eficiência em relação a esse muro de arrimo? Canal Engenharia na Prática Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, o nosso bordão aí pessoal, o nosso famoso bordão. Primeiramente, quero agradecer você por estar aqui no canal Engenharia na Prática, obrigado pelo seu apoio, obrigado por você fazer parte do canal. O canal hoje é o que é grande em canal Engenharia na Prática, graças a você que me apoia, que fortalece cada vez mais, e você que chega por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Olha só, pergunta que já me fizeram várias vezes, poxa Engenheiro Elber, se nós invertêssemos aqui essa viga, não teria uma eficiência maior? Então, é uma pergunta recorrente aqui no canal, que eu vou responder exatamente, como seria o procedimento se eu invertesse a viga aqui. Que é quando nós temos ali, nós temos os nossos pilares, no caso os pilares invertidos, e aí nós temos a primeira viga aqui, né? Essa é a tradicional viga de empuxo, colocada a um terço da altura, por exemplo, um muro de 3 metros, eu tenho ali a 1 metro a minha viga de empuxo, em alguns projetos nós temos ali as mãos francesas, e aí o pessoal fala, poxa Elber, eu tenho uma carga aqui, uma pressão aqui, um empuxo ativo na minha viga lateralmente, e aí será que eu, se eu inverter a viga, realmente fazer isso aqui, pessoal, inverter a minha viga aqui, para ter uma inércia maior, será que isso não ajuda com relação ao muro de arrimo? Para você entender um pouquinho mais o conceito, nós temos aqui a maquete de um muro de arrimo, e esta viga aqui, esta primeira viga que realmente tem a função de combater o empuxo ativo, a um terço da altura, o questionamento é exatamente de inverter esta viga, ao invés dela trabalhar de pé, ela passa a trabalhar deitada, então o conceito que nós vamos abordar aqui é inverter esta viga principalmente, e posteriormente também esta viga. Realizando essa mudança daqui para cá, o que eu vou ganhar em relação ao muro de arrimo, a estrutura de contenção? Respondendo a esta pergunta, sim, você terá um ganho de resistência quando você faz a inversão, só precisamos analisar por outros aspectos também, e não só resistência. No caso, como nós já abordamos com você, você tem um muro aqui, esse muro está submetido aqui a uma pressão muito grande, você tem que realizar ali as compactações em camadas, quando nós abordamos aqui no canal, e aí você tem aqui uma pressão justamente a um terço da altura deste muro, então quando você pega a viga, pessoal, essa força está lateralmente aqui a sua viga, então você tem uma inércia desfavorável, eu estou praticamente, olha só, pessoal, eu estou tendo uma força aqui, eu estou tendo uma força aqui, então eu estou desfavorecido em relação à inércia, agora quando eu fazer isso aqui, pessoal, olha só, se eu fazer isso aqui, olha só, quando eu submeter aqui a força, olha só como eu ganho em relação à inércia, olha a diferença, assim e assim, é aquilo que nós abordamos em pilares, por exemplo, você tem que favorecer a inércia, muros de arrimo tem um comportamento parecido com o de uma laje em balanço, uma laje, por exemplo, você tem aqui o engaste, você está travado e a ponta aqui está livre, o muro é a mesma coisa, você trabalha com essa base aqui engastada, e o muro também, o topo aqui está livre, então praticamente o mesmo comportamento, agora, ao mesmo tempo, você a um terço dessa altura, desse muro, você tem ali, costuma ter aquele envergamento ali, por quê? Neste um terço, você tem a pressão ali, do empuxo ativo, que é muito comum, você ter colapsos de muro, porque essa viga aqui, ela não resiste, e o muro cai, por isso que nesta altura aqui, junto a essa viga, nós utilizamos as tradicionais mãos francesas, porque eu preciso de um reforço a essa altura do muro, agora, no caso aqui, pessoal, nós estamos submetendo aqui, a pressão aqui, repetindo, com uma inércia desfavorável, quando eu inverter aqui, não tenha dúvida, que eu vou ganhar uma inércia maior, então a minha pressão aqui, olha só pessoal, eu vou ter uma área de concreto maior, para empurrar, eu vou reforçar, vou trabalhar com o aço aqui, mas essa inércia favorável, desse jeito aqui, vai facilitar muito a estrutura, ou a estrutura vai ganhar, por exemplo, os próprios pilares, eles terão um certo alívio, pessoal, tá, isso aí o cálculo vai mostrar, eu já fiz o cálculo, simulando essa situação, se por exemplo, nos pilares, você precisa de 8 barras de 16, você trabalhando com a viga, nesse formato aqui, você pode trabalhar com 6 barras de 16, pode diminuir para bitolas de 12.5, então, os próprios pilares, terão um ganho, ficarão entre aspas, um pouco mais aliviado, a sua estrutura, principalmente em relação aos pilares, ela fica menos carregada, utilizando a viga nesse formato, você sim, você tem um alívio da estrutura, a grande questão, pessoal, é que a viga deitada, deste jeito aqui, você teria um dente a mais, em relação à estrutura, você já tem os dentes ali, do muro de arrimo, ou para dentro, ou para fora, dependendo do modelo que você utilizar, e você passa a ter esse dente aqui, na sua viga, eu nunca utilizei, desse formato, nunca utilizei, nesse formato, sempre trabalhei, no sentido tradicional, trabalhando ali, com o reforço do aço, nunca trabalhei nesse sentido, mas, para que você entenda, se você quiser trabalhar, realmente, neste formato, sim, é bem-vindo, e vai aliviar bastante aqui, os seus pilares, mas, mais uma vez, pessoal, muros de arrimo, precisam ser calculados, dimensionados, eu sempre vou sugerir para você, sempre, que você contrate um engenheiro, para que possa fazer aqui, o seu muro de arrimo, porque você terá responsabilidade, ok, pessoal, então, hoje você, hoje, hoje eu tirei essa dúvida aí, que é uma pergunta, que muitos já me fizeram, você que ainda tem dúvida, eu sugiro, para você, engenheiro, calculista, que dimensione, faça um modelo, aí, de cálculo, dimensione um muro de arrimo, com a viga, no sentido tradicional, e com a viga, nesse formato, você engenheiro, vai perceber, que realmente, você vai ter um ganho aí, né, da estrutura, principalmente, com o alívio ali, em relação, à armadura do pilar, então, faça esse comparativo, para você entender um pouquinho mais, e realmente, poder usar, quem sabe, esse modelo aqui, né, de muro de arrimo, esse modelo de viga, nesse formato, nos muros de arrimo, pessoal, canal engenharia na prática, aqui você aprende,